A verdade nua e crua é que no peso médio do UFC, o brasileiro Paulo Borrachinha simplesmente perdeu a vez, não tem mais o que fazer, porque sem Robert Whittaker do outro lado do Cade, ele não chega mais ao title shot com uma vitória pra lá de junho, que é quando ele quer voltar. Uma baita infelicidade, né, problema de saúde, teve complicações após contrair o coronavírus no final do ano passado. Aliás, Borrachinha, Aleksandr Volkanovski e Hansen Kimaev, todos atletas de elite, travaram guerras complicadas com o Covid, pra gente ver como o vírus não é brincadeira. E tô dizendo que o Borrachinha não chega no title shot, porque se o Whittaker, que é favorito quase na proporção de 3 pra 1, vence o Kelvin Gastelum no próximo sábado, não tem o que fazer. Por mais que o australiano tenha sido brutalmente nocauteado pelo atual campeão Israel Adesanya, depois de passar abatido por Jared Cannonier, Darren Chill e Kelvin Gastelum, é title shot adquirido. Agora, se o Gastelum vence, o cara vai ser catapultado no ranking, provavelmente passa até o Borrachinha. Nesse caso, o argumento dele ter a revanche com o Adesanya fica muito forte, porque a primeira luta entre eles foi uma das melhores dos últimos anos. Tava 2x2, e quem não se lembra do Adesanya dizendo antes de começar o quinto round a frase Eu estou pronto para morrer. Mas ainda que Gastelum não receba a chance por algum motivo, ele, que desde 2017 está lutando em média uma, no máximo duas vezes por ano, não volta tão cedo. E aí o timing não funciona tão bem para o Borrachinha, que tá parado desde setembro de 2020 e quer tirar logo das costas aquela derrota pro Adesanya. Gosto muito da ideia de fazer Borrachinha vs Darren Chill, um duelo entre dois strikers com estilos bem diferentes que certamente entregariam adrenalina na veia. Acontece que o inglês de Liverpool saiu da luta contra o Vettori porque fraturou a clavícula e essa tá longe de ser uma lesão simples. Papo do tio só voltada no que vem. Então, na ponta do lápis, pra agora, Borrachinha só tem três opções viáveis e nesse vídeo aqui, defenderei a escolha por uma delas. Número 1, Jared Cannonier, que fraturou o braço no dia 24 de outubro na derrota para o Robert Witta, que ele nunca mais ouvimos falar sobre ele. Nem sei se tá afim. Número 2, Marvin Vettori, que com a vitória dominante sobre o Kevin Holland no último fim de semana virou o terceiro do ranking, vizinho do Borrachinha, que é o segundo. O sonho italiano, que vem de cinco vitórias consecutivas, no entanto, tá fazendo campanha, pedindo a revanche com o Adesanya, direto. Em primeiro lugar, esse tiroshot direto não vai rolar, não com uma vitória conservadora sobre o Holland, que já vinha de derrota. E o timing também não funcionaria tanto pro Borrachinha, porque o Vettori só quer lutar lá pra outubro. Seria, de fato, um lutaço. Poderia definir o próximo desafiante, né, pós Wittaker vs. Gaston, mas acho que o brasileiro não toparia esperar tanto. E aí chegamos à terceira opção, Derek Bronson. Sei que num primeiro momento o Borrachinha não queria ele, porque o cara tá mais atrás no ranking, né, é o quinto. Mas por uma série de motivos, acredito que essa é a melhor opção no momento, a começar pelo encaixe técnico. Porque pra mim, Bronson é uma luta muito melhor pro Borrachinha do que Jared Cannonier e Marvin Vettori. Não tô dizendo que ele precisa necessariamente optar pelo caminho mais fácil, mas depois da primeira derrota como profissional, ainda mais da forma pesada como foi, uma boa vitória sobre um top, que vem de quatro vitórias consecutivas, mesmo já estando com 37 anos, pode ser fundamental pra adquirir mais confiança e embalar. Borrachinha também é um striker melhor, e me parece que não seria vítima fácil das quedas do Bronson, como foram o Holland e o Shabazz. Bronson ainda é um porteiro histórico, um dos caras mais conhecidos da categoria, pelo tempo que já tá ralando e pelos serviços prestados, e tá trabalhando incansavelmente pela luta com o Borrachinha. Sem muito carisma e humor é verdade, mas chegou até a fazer um vídeo fingindo estar bêbado pro brasileiro topar assinar o contrato. Tirando ali, claro, uma onda com aquela história do Borrachinha ter bebido vinho antes da luta com o Adesanya. E pra melhorar as coisas, o americano topa lutar por agora, sim, uma vitória sobre o Bronson não garante o tiroshot. Mas, de novo, o Borrachinha tem apenas 29 anos, não precisa ter essa pressa toda, essa ânsia. De repente, o Bronson adiciona uma quilometragem muito necessária. Gastron, no caso, vença o Whittaker ou o próprio Vettori, seriam lutas mais interessantes considerando o ranking, é verdade. Mas, dependendo da conjuntura, podem também não render o tiroshot, deixam o brasileiro parado mais tempo enferrujando, e ainda são lutas piores. Por tudo isso, venho aqui e digo, Borrachinha, vamos à obra. Considere aceitar o desafio do Bronson. Até porque Adesanya e o Whittaker só afivelaram o cinturão depois de vencê-lo. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam dessa narrativa? Faz sentido pro Borrachinha pegar o Derek Bronson agora, ou é alto risco e baixa recompensa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Esse mês estão valendo sete camisas no sorteio. Sete membros do canal do Sexto Round receberão as nossas camisas, o modelo que vocês quiserem, com frete grátis em casa. Você ainda participa de nosso conteúdo e ajuda o Sexto Round a crescer, virando membro, né? Clicando no botão Seja Membro azul aqui embaixo. Beleza? E ontem falei sobre Conor McGregor, que deu um calote no Dustin Poirier, e a trilogia tá completamente ameaçada. Pra entender essa treta, é só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.